E a Globo mostra a Criciúma e Santa Cruz, sábado às 3 da tarde. Nós ficamos por aqui, outras notícias da noite, você vê amanhã no Bom Dia Pernambuco. Pra você uma boa noite e até amanhã. METV 2ª edição. Ofrecimento MMS Saúde. O plano perfeito. O plano de saúde da sua empresa. O plano de saúde da sua empresa.